Vamos reunir a peãozada pra atravessar o sertão de Mato Grosso. Mato Grosso No sertão cruiabano, vive a boiada ali nos Pantanais. Apareceu um rapazinho pobre, que neste mundo vivia sem paz. E foi chegando na fazenda estrela, do seu Timóteo, grande fazendeiro. E vendo aquele sorriso criança, chamou Joãozinho pra seu companheiro. Menino alegre de grande talento, ali vivendo na lida de gato. Foi revelando em muito pouco tempo, ceboiadeiro dos mais afamados. Foi transportando o gado pro sertão, bom laçador e grande berranteiro. Foi na cidade de Pontaborão, ele arranjou o seu amor primeiro.